O maior festival estudantil da América Latina terminou nesse domingo no Rio de Janeiro. A ministra Marina Silva participou da Bienal da UNE e falou sobre a importância da participação dos jovens no debate ambiental. Nós somos um país que tem condição de ter uma matriz energética limpa e diversificada, 100% limpa. Por isso que estar aqui no Congresso com os jovens é muito importante. Porque aqui é a base do conhecimento, a base da inovação, a base da prospecção de novas oportunidades.